Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 7 do livro de 2º Reis. No verso 1 vemos o melhor conselho que um profeta pode dar. Ouçam a palavra do Senhor. Verso 2, mesmo que certas predições sejam estranhas, confie na palavra do Senhor, na palavra profética. É melhor seguir a revelação do que a opinião. Verso 6, Deus fez o exército arameu fugir de medo do barulho. Deus tem seus métodos, confie nele. Verso 9, o rei de Israel não reconheceu sua condição como fizeram os leprosos que disseram, não estamos agindo certo. Verso 9, nunca é tarde para reconhecer que não estamos agindo certo. Verso 16 a 18, as profecias do Senhor, Deus, sempre tem seu cumprimento exato. Confiemos nele e nelas. Verso 18, aconteceu conforme o Senhor, aconteceu conforme o homem de Deus disser ao rei. Sempre acontece. Nesse capítulo vemos a atitude de alguns leprosos que encontraram o exército debandado, encontraram um acampamento desse exército ali disponível, enquanto o povo na cidade passava fome. Esses leprosos se fartaram da comida que havia ficado para trás, a comida do exército era meu, mas sentiram remorso, se arrependeram por saber que o povo na cidade passava fome. De certa forma, nós também somos como leprosos nesse mundo de pecado. Deus nos sacia a fome da alma e quando nos sentimos saciados, quando sentimos que realmente temos Deus do nosso lado, temos que fazer como esses leprosos aqui da história. Voltar as pessoas nas cidades, nos campos, aonde quer que Deus nos envie, e levar a essas pessoas a palavra que sacia a fome da alma. levar Cristo a essas pessoas. Não importa a nossa condição, todos nesse mundo somos doentes, mas podemos sim, com o poder de Deus, ajudar aqueles que mais necessitam, aqueles que estão morrendo de fome. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, que é o pão da vida que sacia a fome do nosso coração. Eu sou o pastor Michelson Borges,